Caralho, mano! Secreto! Ah, não acredito! Eu perdi, cara! Eu perdi, meu... Mano, secreto do Alex Kidd, velho! E aí, galera, beleza? Daniel aqui com mais um vídeo no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo um vídeo que acredito eu, que a grande maioria de vocês vai curtir muito. Eu tô falando de Super Crazy Jam, The King of Fighters Multiverso. E, galera, como o nome Multiverso ali diz, já dá pra entender como é que é o jogo. Alguém, ou pessoal que tá fazendo esse jogo, resolveu pegar vários personagens de jogos diferentes, de universos diferentes, e trazer pra cá, fazer um único jogo de luta. E, cara, eu achei a ideia super boa, super legal. Esse jogo passou no meu feed do Facebook, baixei e, mano, vamos testar. Olha aí só! Versus Online, eu não sei se tá funcionando. Treinar, opções, tem algumas coisas aqui pra você mexer, beleza? Vamos no história, no modo história. Olha só quem tá aqui! Kyo, The King of Fighters, Ryu, Street Fighter, Sub-Zero, Mortal Kombat, Raomaru, eu não sei pronunciar o nome dele, o Samurai Shadow, e todo mundo aqui, ó, a maioria conhece. Marco Rossi, Metal Slug, nossa, mano, Leon, de Resident Evil 4, Alex Kid, o primeiro jogo que eu joguei na vida, velho. Olha o tamanho da orelha do Alex, cê é louco! Esse aqui eu não conheço, comentem aí. Logan, Wolverine, e ninguém mais, ninguém menos, de que Kratos, o Rei da Guerra. Caralho, que foda! Bora testar! Galera, vou escolher Alex Kid, e vou escolher o Kratos. Bora ver, olha só que interessante, é o começo do jogo do Alex Kid, ele vai dar o salto, e simplesmente é solicitado. Olha só que foda! Ó, o cara que deve tá recrutando é isso aí, ele deve tá pegando todos os personagens pra colocar nesse jogo. Provavelmente, cada personagem deve ter uma animaçãozinha dessa, vou cortar, tá em inglês. Se vocês quiserem ver, é só baixar. Aqui você pode escolher quem você quer que seja o primeiro. O de Alex Kid. Oh, mano! Que duro! Opa! O controle funcionou, galera. O jogo reconhece o controle, você pode jogar no teclado também. Opa, Rory. Ele joga um saco de dinheiro, ele joga um saco de dinheiro, olha lá. Toma! Toma! Eu vou jogar. Tome saco de dinheiro. Opa! Deixa eu ver. Start e você provoca. Nossa, o dele vem o meu, não. Nossa, tomei uma martelada. Cara, quando você fica um longe do outro, a tela fica menor. Que legal, interessante. Caramba! Pera aí. Opa! Especial! Consegui dar um especial. Que daura a moto, velho. A moto. Opa! Mais um especial. Nossa, nem sei o que aconteceu. Nossa. Alex! Opa! Caraca, velho. Sai pra lá. Nossa. Coloquei um bagulho no chão ali, ó. Coloquei um bagulho no chão. Vem pra cá, Kratos. Mano, o dele... Vou abaixar aqui, eu vou abaixar. Ai, que apelão. Cai, agora é Kratos. Vamos ver se o Kratos é bom. Opa! Nossa, ele usou um especial. Acho que era pra... Toma. Vou tentar dar especial nele. Que apelão, velho. Toma, matelada. Caralho, não consigo dar especial do Kratos. Que isso? Minha nossa senhora! Que isso, cara? Que coro. Que isso, cara? Que cacete, mano. Deixa eu ver. Sub-Zero. Bora lá. Vamos lá. Ai, esse Kyo também é um filho da mãe, cara. Caralho, que apelão. Troquei de personagem com L1. Como é que congela? Ah. Caralho. Toma. Opa. Caramba, velho. Uh! Não vai me congelar, não. Caramba. Caraca, velho. Opa! Opa! Toma! Nem sei como eu fiz isso aí. Caramba, o Kratos é muito apelão, velho. Congelar ele. Caralho! Palavra especial! Que louco! Congela. Toma. Também aí, ó. Opa! Caraca. Caraca, mano. Ó, se você vai pra longe, a tela fica mais, mais ampla. Opa! Não! Não! Opa! Ah, dominei. Peguei, peguei, peguei. Tô quase matando. Ah, me matou, velho. Olha, velho. Olha, chamou ainda. Que droga. Não tenho especial. Estourei a barra ali. Nossa, mano. Puta merda. Que isso? Infinita. 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 Selecionar Wolverine e o próprio Kiyo. Opa! 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 Vamos ver se ele tem Rory. Tem Rory. Ah! Opa, Wolverine é bom, hein. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca! Opa! 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 Caraca, velho Nossa, mano Especial, como ele deu especial Não consegui dar especial dele, velho Especial, nossa Tirou o meu especial Minha nossa senhora Toma Opa, gente Não O que é bom, hein Opa Caramba, mano Eles tiram tudo Que isso, velho Nossa, mano Esse jogo é difícil pra caralho Nossa, que loucura, mano Pra finalizar Você E você Opa Toma Caralho, mano O jogo é bem difícil, viu O ano também Não tô acostumado com o jogo E tal Oxe Ele parou de Eu não sei o que eu fiz Eu não consigo Ah, agora sim Vou tentar dar especial Opa Ah, que da hora Você pula Ele atira Opa Opa Toma Agora pegou Toma o tiro Não Vou tentar trocar L1 Nossa Troquei Já tomando um combão Nossa Que isso Não dá tiro Não 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 Especial Não Eu não quero Nossa O que é isso Cara, me deu um tiro de 12 Não fiz nada, mano Não fiz nada Oh, meu Deus Toma Vixe Vixe Maria Vou trocar Toma Caralho Que isso, mano Não pegou Agora pegou Bosta Que isso, mano Último personagem Fica apelão demais Caraca, mano Que isso, mano Mano, na moral Último personagem Fica muito apelão Olha isso Olha isso Vou tentar Vou atacar de longe Vai se ferrar Oh, meu Deus Olha isso Olha isso, mano Olha isso Eu perdi Caralho Puta merda O jogo é bem difícil É bem complicado mesmo Mano, galera Na descrição desse vídeo aqui Eu vou deixar todas as informações Sobre esse jogo O canal do YouTube O que tiver de informações dele Rolou no meu Facebook Apareceu no Facebook esse jogo Achei interessante Resolvi testar E curti Baixem aí Testem o jogo Porque vale muito Muito a pena Tá ligado Eu não sei também se De repente ele vai cair Porque você está ligado Como é que são empresas de jogo Um jogo assim É perigoso Alguém achar ruim Então baixem e testem Antes que aconteça alguma coisa Tá Mano Eu curti Deixem um like nesse vídeo aí Comentem o que vocês acharam E velho É isso Muito interessante Bem feito Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até a próxima Cara Eu não ganhei nenhuma Você é louco Que é a base de tudo Que é a base de tudo S Eins E aí 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 Música E aí Olha E aí E aí E aí Tchau! Tchau! Tchau!